Ah, Pierce, eu não sabia que você nunca tinha andado de bicicleta. É, eu queria treinar hoje. Eu conheço um bom lugar pra treinar. Esse lugar tem muito espaço, é perfeito pra treinar. Beleza, eu vou tentar. Pierce, você é muito bom. É, eu não acredito que é sua primeira vez. Uau, você tá ficando ótimo. É verdade. Ah, ah, não. Corram, corram, pessoal. O que eu vou fazer? A bicicleta não está obedecendo. Pierce, os freios, os freios. Onde ficam os freios? Cuidado, cuidado. Ela não vai parar. É aquele quadro lá. Isso é péssimo. Eles estão atrasados. Voltamos. Ah, vocês voltaram. Bem-vindos ao lar. Ah? Eu caí numa poça. Você não vai conseguir comer coberto de lama. Vá se lavar no chuveiro. Ah, isso é tão bom. Aquilo foi tão refrescante. Eu trabalhei muito hoje. Então, tudo bem se eu comer muita comida? Ei, deixa um pouco pra gente também. Ah, para, Pierce. Diggeras. Ah, tchau. Ah, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.